Então, continuam as notícias. A bancada parlamentar se dá o que é entendimento e o comissário comissão anti-corrupção. A bancada Senarte, patrocínio Fernandes Informa, a bancada Senarte se dá o que é entendimento e a comunicação com a bancada do governo que busca soluções para a eleição comissária. Estou hoje em dia no último dia e a comunicação com a bancada do governo que passa a sugestões, se não é, se não é, se não é, O que é que eu vou conseguir, eu vou conseguir uma alternativa ou uma alternativa para que eu possa fazer isso. Seu bancada Fretilin, deputado David Dias Mandati afirma, bancada Ciresseia continua a boca malo onde eu tenho entendimento para o comissário CAC, mas o nome é só um candidato CAC que apresenta esse governo. Seu candidato CAC que apresenta o candidato CAC que apresenta o governo CAC que apresenta o governo CAC. A secretária de mesa do Parlamento Nacional, deputada Lídia Norberta, declara, mas que bancada Ciresseia se dá o que é consenso, mas bem o Parlamento Nacional, na parte da minha agenda para a plenária semana. A deputada Ciresseia, bancada Ciresseia, e entendimento, mas bem a ideia para a mesa do Parlamento, a sua agenda, na parte da eleição. Também é segunda a eleição para a minha agenda. Fui na laisne, meja bancada CENRT e no bancada Fretilin realizou na encontro da Hulu que o discute e consenso dele são comissário CAC, mas bê-se do que tem solução. Recorda que a comissário atual, Sérgio Ornai, nem mandato termina na Ihaloron Ruanuluresenida, Fulano de Janeiro, Tinanrichunrua, Ruanuluresentolo, a foina assumir cargo no dar comissário CAC e a Tinanrichunrua, Sanuluresensia. Laurindura Zahaba, Agustino Neno, vai RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e a canal RTTL, adeja o botão de notificação. O comentário não vai tuta para a mídia social Ciresselec. Tchau. Tchau. Tchau.